Quando eu soltar a minha voz Vou sangrando São as lutas dessa nossa vida Que eu estou cantando Quando eu abrir minha garganta Essa força tanta Como aquilo que você ouvir E seja certo é que estarei vivendo Veja o brilho dos meus olhos E o tremor nas minhas mãos E o meu corpo tão suado Transbordando toda raça e emoção E seu chorar E o salmo olhar o meu sorriso Não se espante, cante Que o teu reino é minha voz A força pra cantar Quando eu soltar a minha voz O favor entenda É apenas o meu jeito de viver O que é amar E seu chorar E o salmo olhar o meu sorriso Não se espante, cante Não se espante, cante Que o teu reino é minha voz A força pra cantar Quando eu soltar a minha voz Quando eu soltar a minha voz Por favor entenda É apenas o meu jeito de viver Porque é amar Que é amar A força pra cantar É apenas o meu jeito de viver A força pra cantar E a força pra cantar E a força pra cantar